Bom rapaziada, estamos em mais um dia aqui na Animes Road E eu não sei se vocês sabem disso, mas hoje é o último dia Hoje o Keep Venture vai ser desativado e vai ter um Mega PvP E é por esse motivo que eu fiquei alguns dias sumido Então eu fiquei alguns dias off pra farmar, galera Eu sumi aqui das redondezas e fiquei farmando E eu consegui fazer 3 modos que podem ser de alguma utilidade Que no caso é o Anos, o Caos e o Rimuru Mas eu ainda não posso usar nenhum desses modos Até porque eu não tenho minha cabeça Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Tecive acabou me enganando E pegou a minha cabeça Nossa, mas eu acho que tem alguma coisa que ele deve estar mentindo Talvez você tenha sido enganado Ah, mano, mano Ah, não, mano, mentira Mentira que ele fez isso, galera Nossa, cara, agora ele vai conseguir achar minha cabeça, mano Eu vou ter que voltar Eu vou ter que ir pro esconderijo da minha cabeça Porque se eu tiver no esconderijo da minha cabeça E pegar minha cabeça mais rápido do que ele Com certeza eu vou cancelar essa aposta Então eu tenho que ficar usando esse modo aqui Que não é o meu poderoso, né Meu modo mais poderoso Mas é um modo que serve pra eu não ficar tão fraco Só que hoje é o dia de eu ir atrás De recuperar minha cabeça E ter toda a minha força pra ir pra guerra Então é bom Meu Deus, o que aconteceu aqui? Vamos fazer nossos planos, então? Porque a guerra que tu indica vai ser hoje, hein? É, pelo que parece, sim E, aliás, o Cris chegou Nossa Então, hoje é o final da guerra, não é? Cara, sem dúvida Cara, você já percebeu o que aconteceu com a nossa base, né? Isso que eu ia perguntar, velho A base tá toda destruída O que aconteceu aqui, cara? Eu tô curioso de adivinhar quem fez isso aqui, Cris Mano, acho que foi o Breno RJ É, o cara não precisa nem tirar dúvida, mano Você tá de primeira Mano, esse cara é um pilantra Ele destruiu tudo, Cris Você acredita? Cara, mas por que ele fez isso? Vocês destruíram lá também Ou ele destruiu primeiro? Eu fiz umas plaquinhas lá Eu coloquei umas trollagenzinhas Aí o cara me mandou essas placas pra nós aqui, Cris Burro 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 Incompetente Sabe o que foi pior, Cris? Eu acho que eles descobriram que eu era traidor Eu era agente duplo Nossa Então quer dizer, tipo Você trollou Os caras explodiram E eles descobriram Nossa Então tá um caos, cara Tá um caos gigante A gente não sabe até agora como é que foi descoberto isso daí Deu ser um agente duplo É, também não faço ideia Mas a guerra finalmente chegou, né, mano? Chegou Então, galera Só que eu tenho que atrasar minha cabeça, mano Eu não posso usar meu modo mais forte Então Sobre isso Eu posso conseguir isso pra vocês, hein? Pra você, no caso Você pode mesmo me ajudar com essa? Aham Falei o porquê, Brunão Então O Alexei, ele conseguiu essa cabeça aqui do Tessive, né? Mas ele não sabe Ele não sabe disso ainda E a gente pode usar ela a nosso favor Alexei, você pode reconquistar a confiança do Tessive usando essa cabeça Então, por que acontece, ô Curzizão? Parece que o Breno, que atacou aqui a nossa base, destruiu tudo E parece que foi ele que descobriu que a gente é o traidor Até então A gente não sabe se é verdade Mas pelo que tudo indica nessas placas aqui, acho que, né? Nossa, então o Breno é o traidor Mas, tipo, só o Breno sabe e mais ninguém Não, eu sou o traidor Não, é Calma aí Você é o traidor Mas só o Breno sabe e mais ninguém Tipo isso Ao que tudo indica, é isso, né? É É E pra confirmar isso Eu e o Alexei, a gente destruiu a base deles E colocou algumas placas Meio que dizendo que foi o Breno Nossa, então talvez eles possam ficar contra o Breno É uma boa Mano, eu vou até dar um presente pra vocês, beleza? Aqui, aqui, aqui Ó, caso vocês precisem usar aí, ó Ah, eu tenho aqui, ó Eu tenho três aqui, ó Nossa, isso aqui dá um bilhão de Bélio Calma aí pra vocês também, se quiser Eu fico com dois aqui Boa, boa Eu tô só com um, tá de boa Porque eu acabei de usar um Mas então, voltando em estratégias aqui Alexei A sua cabeça ia do Crazy Cara, eu tenho uma ideia Só que pra isso eu precisaria de alguma poção de invisibilidade Na verdade, o modo, né? Ô, o modo Cara, eu tenho esse modo aqui que me dá invisibilidade Se quiser eu te empresto Tem o do Freeza? Aqui, ó Ah, se você tem o do Freeza, perfeito Aqui, ó Ele funciona, só vou ter que tirar a máscara Eu guardo pra você, depois eu te devolvo Tô invisível Então, eu vou ter que ser bem mentiroso Porque eu vou tentar chamar primeiro o Spock e o T-Cive Pra tentar puxar eles pro meu lado, né? Falar que eu vi o Breno roubando as cabeças Mas eu consegui pegar só do T-Cive Que tava mais perto Certo Tá com as cabeças, entendeu? É E nessa você invade a nova base Onde provavelmente o Breno tá E aí recupera as cabeças? Exato Usando o T-Cive e o Spock Porque eles vão encontrar onde o Breno tá com as cabeças Nossa, e desse jeito nós vamos conseguir usar os nossos modos de novo, né, velho? Exato Entendeu? Cara, eu entendi O que eu posso fazer? Eu posso preparar algumas armas, armadura, espada Pra gente ter reserva Tá, 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 tá Então, ó Eu vou lá de uma vez Antes que eles vejam com vocês aqui Fechou, Alexei Valeu Bom, rapaziada Agora que eu já gastei todo o meu dinheiro comprando essas moedas aqui Eu venho com o Porquinho Espada E também todas de armadura Pra gente ter um pouquinho de armadura, galera Desse jeito aqui tá perfeito E agora só falta me encontrar com o Alexei e com o Bruninho Porque se o Alexei conseguiu pegar minha cabeça Já era, galera Eu tenho uma estratégia perfeita Tipo, muito perfeita mesmo Ô, Crazy Temos um problema Qual o problema? Falei, Alexei Mano, eu fiquei muito agenado Peço até desculpa Eu não peguei essa cabeça Eu não consegui pegar Nossa Mano, não é que eu esqueci, velho É que tipo assim Eu tava caçando a minha Aí eu encontrei e saí correndo Eu esqueci de pegar a tua total Nossa, tá, tá, tá A gente consegue pensar em algo, ó Mas, ó, vou te dar duas aqui Duas pra você E aqui, ó De espada Caso você consiga pegar uma espada melhor, mano A minha aqui dá 18 de dano já Uh, boa Então eu vou ficar com a de espada, beleza? É, vou pegar aqui, ó Agora eu tô no drip, hein Olha Vocês estão na bala? Agora eu tô no drip Tá, mas a gente pode buscar força Olha a tua cabeça Como? Mano, eu tô com bala muito forte Cara, a gente pode tentar Mas então se pelo menos daria um tempo De eu, tipo, fazer outro modo Porque esse meu modo aqui é muito fraco Se eu for lá agora Eu não vou aguentar, cara Vamos fazer o seguinte Ô, Crazy Tenta descobrir onde que tá a sua cabeça Ou qualquer coisa do tipo E se você descobrir Você avisa eu, Alexei Tá Eu vou atrás de informação então, beleza? Fechou Bom, galera Já que o Alexei não conseguiu minha cabeça Eu acho que tá na hora De eu colocar o meu planeação Vou ter que pegar isso daqui E eles não vão poder saber Por que eu peguei isso, galera E agora eu vou ter que ser muito ligeiro, galera Porque desde o começo Eu tô com um baú Que tá escondido aqui Mas se eu conseguir pegar esse baú aqui, rapaziada Já era Eu só vou precisar ir atrás da minha cabeça Vou atacar meu baú Ainda bem que ninguém viu ele E tá tudo aqui guardadinho, galera Eu tô guardando esse baú desde o começo da série Agora eu acho que eu vou de encontro Com uma pessoa Que possa atacar a minha cabeça E vocês nem façam ideia de quem seja Eu tenho certeza que a minha cabeça Vai atacar com essa pessoa Oxi, rapaziada O Spock me mandou um tell Me encontre na casa quebrada Urgente Tá, rapaziada Vou responder Eu estava indo atrás do Tensiv Porque provavelmente Ele que atacar com a minha cabeça Mas se o Spock quer falar comigo Eu acho que eu vou falar com ele Até porque eu sempre ajudei o Spock E ele sempre me ajudou Então talvez seja uma coisa boa Ô, Pocão E aí, de boa? Ai, ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como você foi Sempre foi muito franco comigo Você me ajudou Falou pra eu evacuar da minha casa Eu trouxe um negócio pra você Mano, o que você trouxe pra mim, cara? Uuuh, você estava com a minha cabeça? Consegui recuperar Foi muito difícil Mas eu consegui recuperar Eu não estava podendo usar o meu modo Porque eu estava sem a cabeça, cara Agora você já pode Ô, Pocão Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, cara Calma Eu vou saber responder Eu acho que você vai Tá, qual é a pergunta? O que você está achando de tudo isso Que está acontecendo aqui no servidor, cara? Não, essa guerra precisa parar, velho Não tá legal Tipo, bases destruídas Pessoas se machucando Não, precisa ter um fim Mano, eu também não gosto de guerra Eu acho que tá deixando de ser algo divertido Da gente jogar Que até então a ideia era só nós ficar jogando aqui no servidor E tá virando algo, sei lá Muito pessoal, né? O que você acha, então, da gente se juntar E acabar de vez com essa guerra? Eu tenho um plano, cara Ah, a gente pode se juntar Mas não sei se o meu modo vai dar conta dele Então, nesse é o meu plano, cara Eu posso fazer um modo mais poderoso pra você Tanto que eu vou até tirar aqui, ó Esse aqui é o meu modo mais forte de todos, mano Que no caso ele é muito forte É a fusão do Goku com Saitama Eu posso deixar você usando esse modo Não, perfeito Eu acho que já dá uma força muito cima da minha Tá aí Só que agora eu tô sem modo Só que assim, Spock Eu vou ter que fazer um modo pra mim Só que eu tenho tudo no meu inventário, cara Bom, Focão, só preciso comprar algumas energias, cara É, eu não tenho muita coisa aqui, não Mas, ó, tem essa que pode dar aquela ajuda, tô Beleza, agora que o Spock conseguiu dropar tudo, galera Com certeza eu preciso fazer o meu modo Até porque eu já fiz a verdade Agora fiz esse modo aqui Falta com o quê? Mano, não falta mais nada, Focão Se liga Calma aí Vai Toma Olha aqui Meu Deus Então, agora a gente tem dois modos Que baixem de frente com o protagonista Porque eu tenho certeza que o Breno tem o protagonista, cara Pô, você tá com o sorriso do Firmino É verdade, né, mano É um sorriso muito bonito E também Spock Eu vou te dar a armadura, cara Mas a armadura faz muita diferença? Cara, faz muita Muita, muita, muita Pode pegar aqui essa armadura aqui pra você E eu fico com a branca, pode ser? Que é um pouquinho mais fraca Então, Focão Agora só falta a hora da gente acabar com essa guerra E pra isso a gente vai ter que derrotar eles Então o que você acha? Tipo, da gente ver eles lutando Quando o PvP fica homem E chegar no finalzinho Só finalizando Tá, bora Vamos ficar de olho Agora que eu tenho a minha cabeça Eu posso usar o meu modo mais poderoso de todos Que no caso É óbvio que é o modo que eu acabei de fazer Então pra alcançar a paz E acabar com essa guerra Só restava uma coisa Derrotar todos os participantes Vixe, olha aqui Ó, tem um beacon E eles tão lutando, eu acho Quer tentar investigar? Ó, muda a câmera Eles tão lutando mesmo Vixe, você quer pular na bala? Vamos pular, vamos pular Vamos parar com isso daqui Tá, pulei, pulei, pulei na bala Nossa Cuidado, cuidado, cuidado Cara, eu vou tentar derrotar o Breno Você tenta derrotar o Bruno, pode ser? Pode ser Nossa, o Breno mudou de modo Calma, mas eu acho que eu consegui derrotar ele Cadê o outro? O Bruno, será que o Bruno fugiu? Fugiu Nossa, cuidado Aqui, pulou, ele pulou, ele pulou Boa, boa, consegui derrotar o Breno Tá, só falta o Bruno, falta o Bruno Boa, foi Derrotou? Foi, foi, foi Nossa, pega os itens dele Pega tudo, pega tudo, pega tudo Não deixa eles pegar não Nossa, cara, vou até pegar a cabeça aqui, véi E aí, você precisa de algum item? Ô, Roque Vem aqui Eu peguei a espada do Breno Vem aqui, vem aqui Tó Vem aqui nesse mundo, cara Vamo aí, vamo aí pro próximo Bora É pra cá, né? Sim, então eu tenho uma pergunta não, cara Mas se os dois estavam lutando lá O que você acha que vai estar acontecendo aqui? Eu acredito que conversa não vai ser, né? Pô, agora a gente tem os modos mais poderosos desse mod, cara Com certeza a gente consegue derrotar Vou pular, vou pular Vai Vixe, o tecido caiu Olha isso aqui Calma, você tá focando em quem? Cuidado Demorou, demorou Derrotou o tecido, derrotou o tecido Ele tá correndo, ele tá correndo Calma aí, eu vou te ajudar, vou te ajudar Calma Nossa, ele, ele equipou o modo que pilantrinha Ah, não O tempo dele deveria estar acabando Então Nossa, mas juntar dois e um Boa, não tem como Não tem como Foi, não tem como Pega, pega, pega o modo Deixa eu pegar, deixa eu pegar aqui o modo Pronto, peguei o modo Vamo pegar as cabeças também Pra eles não conseguirem usar nada, cara Aqui, peguei Nossa, pocão Sabe o que isso aqui significa? Dominamos tudo Então Porque a gente tá com todos os modos E todas as cabeças, cara O que você acha de falar pra eles Decretar Mano, acabar com isso Decretar a paz Chega de guerra Vamos chegar à bandeira branca E parar com isso daqui, velho Não, perfeito Vamos lá, então No spawn Mano, o spawn é pra lá, cara Ali estão, ali estão Ali estão Mas que meta é essa? Já vamos explicando Já vamos explicando Vamos tentar o diálogo Explicar a situação Calma aí Calma aí Calma aí Posso falar? Eu tô ouvindo A minha cabeça aí na sua mão Ó, eu e o Spock Estamos com a cabeça de todo mundo E tipo A gente só quer dar um fim nessa guerra Ninguém quer guerra Eu não aguento mais, cara Tá devendo com a cabeça aí Não, calma aí Antes de tudo, né Tá o fim da guerra Mas quem começou tudo isso aí Foi o Spock Não, 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 não Eu não Ele foi a pessoa que mais sofreu Não, pode falar, Spock Tudo aí que você passou Eu fui a pessoa que mais sofreu E o porquê a gente tem Eu que fui? Não, deixa Como você quer acabar com a guerra Sendo que você que falou Pra botar fogo na casa do Spock? Acabamos com a guerra Ah, foi você, então? A gente quer paz Ó, a gente quer paz Fala aí, Spock Você foi a pessoa que mais sofreu, mano Pode falar Galera, olha isso Já perdemos animais A gente se machucando Se batendo Perdendo base Que a gente demorou horas construindo Bota horas nisso aí Recursos que a gente demorou horas pra pegar E tudo isso A gente tem que botar um fim, né? Eu concordo, cara Tem que botar um fim E tava saindo no meio do controle Então, ó Eu e o Spock Tem todas as cabeças E os modos mais poderosos Ou seja Vocês não conseguem mais fazer nada Agora a lei é nossa Só que a nossa lei É fazer a paz Então o que vocês acham De querer recomeçar isso? Da paz É, galera Por mais que eu odeio admitir Eles tão certos Não tem o que a gente pode fazer contra eles Literalmente nada Eu não ganhei nada também Nesse tempo aí, mano Eu só perdi item em base Na real Eu só perdi item em base Sanidade mental Muita coisa Então É, acho que todo mundo, né? Vocês não acham que é perfeito? É, tá bom A gente não tem nem como recusar, né? Tem dois caras de modo protagonista Aqui na nossa frente É, não tem nada Vocês estão usando a força bruta Intimidando ainda Tira esse stand da mão Tira esse stand da mão Ó, o pior Não temos modos pra enfrentar vocês Não temos espadas pra enfrentar vocês Não temos nem a nossa cabeça Pra usar o modo Então É, foi triste Eu e Spock Alcançamos a paz Fala aí, Focão A paz tá aqui, ó Meio forçada É, meio forçada essa paz Mas então, galera Vamos fazer o seguinte aqui Isso tudo aqui Aconteceu nesse mundo de animes Porém Teve um anime Que não teve Nisso aqui inteiro E que eu acho que todo mundo aqui gosta E pode ser bem explorado E eu acho que Eu acho que tá na hora de dar um fim Nesse mundo aqui inteiro de animes De Jujutsu, Naruto, Tokyo Ghoul Dá um fim Talvez partir pro mar Eu acho que é hora de partir Pra uma nova aventura no mar O que vocês acham? Então todo mundo concorda Que chegamos de uma forma pacífica, então Sem guerras É Eu acho que sim Nesse mundo Esse é um consenso, então? Aham Bom Bom, por mim é ok Então eu vejo vocês no mar Eu também vejo vocês no mar Vou comprar meu biquíni Então finalmente chegou a hora Da gente ir pro mar, galera Até porque eu e o Spock Acabamos com a guerra E se tornamos A lei desse mundo Chega de guerras Chega de maldade E chega de raiva do amigo Vamos jogar e se divertir E eu acho que não tem nada mais divertido Do que a gente explorar Esse longo oceano, galera Até porque o mundo não tem fim Porém, a guerra tem